Olá! Olá! Olá você, tudo bem? Olá você, tudo bem? Tenho um convite especial pra você! O que será? Evangelibras! Tá chegando! Uau! Que legal! Que dia que se dará? Se dará no dia 16 até o dia 22 de junho. Qual será o horário? Isso mesmo! De domingo até sexta-feira, às 7 horas da noite. E no sábado, o horário é diferenciado, às 10 da manhã. Qual o tema deste ano? O tema do Evangelibras deste ano será Renascidos. E temos um sinal pra ele. É, olha só. Este aqui. Uau! Que legal! Vamos falar agora da programação. Então, a programação terá pregações, encenações e novidades. De domingo até sexta, serão apresentados episódios da série Renascidos. Isso mesmo! Basta você entrar no nosso site e acompanhar toda a programação. Basta entrar nesse site aqui. Esperamos por você! Venham! Evangelibras! Evangelibras!